Este tema que eu vou tocar é um tema que eu e o Té fizemos aí há... ... ao Monteiro. Há quanto tempo foi? Diz daí. Eu não sei onde é que ele está, se ele dizia. Pai, há 22 anos é daqueles temas que nós fazíamos em inglês, não é? A gente não cantava em português, que era fuleiro naquela altura, não é? E então, nós fomos obrigados a gravar um disco e o Té foi obrigado a fazer coisas em português. Não sei se saiu o Chico Fininho e aquelas coisas todas. E este foi um dos temas e foi regravado agora. Foi gravado, aliás, nunca tinha sido gravado, estava para lá metido na gaveta por uma menina que... é mais uma princesinha aqui no mal, que canta muito também. E o pai dela também é um gajo de porreiro e a mãe também. É a Lúcia Muniz. Anda, Lúcia, meu amor. A 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 Lúcia, meu amor.